Vamos a mais um conto de Arthur Tomás, cujo título é Pentágono Amoroso. Tereza fazia o quinzenal amor com seu marido Ronaldo, obrigando-o a usar uma venda nos olhos. Ele pensando ser um acessório exótico, ela de olho no celular, com saudades e esperando notícias de Pedro, sem desconfiar que Ronaldo também se imaginava fazendo amor com Cláudia. Cláudia também, no sexo com seu marido Pedro, já incomodada com a demora do ato e imaginando a suavidade dos carinhos de Carla, mas também lembrando do estremecimento que sentia em seu interior quando pensa em Ronaldo. Carla, por sua vez, nutria platônica paixão por Tereza. Pedro, obcecado de amor por Tereza, não percebia o incômodo que causava em sua mulher no ato amoroso. Por uma dessas coincidências que todo autor de ficção adora, a socialite Belinha Rangel abriu as portas da sua cobertura na Vieira Solto para comemorar o sucesso de críticas e vendas do livro Leves Contos ao Léo, escrito por Arthur Tomás, em parceria com a Bueno Editora. Presentes várias figuras do Jet Set Nacional e nenhum político, conforme pedido do homenageado. Na lista de convidados, estavam incluídos os cinco componentes do já citado Pentágono, amigos que eram da anfitriã. Estavam presentes Elaine e Fábio Amador Bueno, elegantes como sempre, e Arthur, vestindo roupas aparentemente surradas para realçar a imagem de escritor excêntrico. Confortavelmente instalados em uma branca nuvem, Gabriel Garcia Marquês, Érico Veríssimo, Irmão Hesse, Monteiro Lombato, Kafka e Jorge Amado conversavam animadamente. Depois de algumas taças de um finíssimo champanhe dum perinom, ouviu-se vindo do terraço vozes alteradas de um casal. Narcisa Guinle e Escarpa se alvoroçaram com a perspectiva de um escândalo e abriram mais uma garrafa. Imediatamente os outros três, envolvidos na trama, correram ao local. Elaine e Fábio, prevendo um cataclisma, retiraram-se discretamente. O escritor, entretido com um copo de Scott, provavelmente mais envelhecido do que ele, limitou-se a ver e ouvir o que estava acontecendo, já pensando em incluir as cenas em seu próximo livro. Impropérios, lamúrias, falsas júrias de amor, pedidos de desculpas e a famosa frase Isso nunca mais vai acontecer. Arthur observou que na saída do terraço, os casais agarradinhos não eram os mesmos que chegaram à festa. Ouvindo um choro contido, foi até o terraço e viu uma jovem desolada. Dizem que algum tempo depois, nos braços do escritor, ela nem se lembrava mais dos seus infortúnios amorosos. Com a inestimável colaboração do autor, terminamos agora com um idílico hexágono.